Fala pessoal, beleza? Tô de volta pra gravar mais um vídeo pra vocês. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Beleza? Bom pessoal, o assunto de hoje vai ser a série The Good Doctor, estrelada pelo ator Fred Harmon. Bom, a história da série é um pouco curiosa, porque o ator Daniel Dae Kim, que já estrelou diversas séries como Lost, 24 Horas, entre outras, assistiu uma outra série que passava na Coreia do Sul chamada Good Doctor, que tinha um enredo semelhante. Ele comprou os direitos da série sul-coreana e ofereceu a CBS, que era a emissora que ele trabalhava na época. Só que a CBS recusou o projeto. Após isso, ele deixou a CBS e ofereceu a diversas emissoras, até que a ABC aceitou o projeto e começou a desenvolver a série. Então, eles convidaram o criador de Doctor House, David Shore, para desenvolver a série, enquanto Kim se tornou produtor executivo da mesma. A série gira em torno do protagonista, Dr. Shaw Murphy, personagem de Fred. Ele é um jovem que está dentro do espectro do autismo, mais especificamente com a síndrome de Savan, que é um tipo de autismo que preserva a capacidade intelectual e cognitiva, mas reprime as habilidades sociais do indivíduo. O indivíduo fica com dificuldade de sentir emoções, de sentir interações e sentimentos por outras pessoas, de entender coisas como sarcasmo, ironia, deboche, coisas de sentido figurado, etc. Eles levam tudo ao pé da letra e têm rituais repetitivos e conseguem ter uma alta inteligência e uma alta capacidade de descobrir coisas que outras pessoas não veem. Eles olham o mundo de uma maneira diferente das pessoas fora do espectro. A série normalmente é filmada em Vancouver, no Canadá. Ela estreou em setembro de 2017, e depois dos bons índices de audiência e críticas altamente positivas, ela foi renovada para uma segunda temporada, que estreou em setembro de 2018. Cada temporada tem 18 episódios, e em 5 de fevereiro desse ano, foi anunciada a renovação para uma terceira temporada, que ainda não tem previsão de estreia. Bom, o principal ponto dessa série é todo o drama que envolve o personagem do Moe. O Fred Harmon está repetindo uma grande atuação, brilhante mais uma vez, assim como foi o Norman em Ben's Motel. Ele está aqui conseguindo demonstrar uma paixão muito grande e mostrando para a gente, que é telespectador, como é o autismo, como a síndrome de Savan afeta as suas vítimas, a quem tem essa doença, como se comporta. E como as outras pessoas em volta, se comportam diante de um comportamento de uma pessoa doente, no caso, ele tem a síndrome de Savan, mas poderia ser qualquer outra doença. É escancarado preconceito, que inicialmente vem por parte dos médicos, que o Dr. Murphy, através da sua inteligência, teve que lutar muito para romper. Já teve preconceito também dos pacientes, que muitos até se recusaram a tratar com ele, e mesmo assim, ele foi capaz de triblar tudo isso e salvar a vida dos mesmos. O padrão da série, o padrão do roteiro, segue um pouco a linha do Dr. House. Cada episódio tem em torno de dois a três casos dentro do hospital, e é junto de uma equipe médica. O Dr. Sean Murphy é um residente. O diretor do hospital é o Dr. Gressman, que é o melhor amigo do Sean, foi ele quem colocou o Sean no hospital, e disse com todas as letras, que se o Dr. Murphy não fosse briguante, ele poderia perder o carro no hospital. E o Dr. Murphy faz parte da equipe de cirurgia, comandada pelo Dr. Melendez, interpretado pelo ator Nicholas Gonzalez. Também temos como residentes a Dra. Claire Brown, interpretada pela atriz Anthony Thomas. O Dr. Jared Kalou, interpretado pelo ator Shokumodo. E a partir da segunda temporada, outros dois residentes entram no quadro principal da série, que é o Dr. Alex Park, interpretado pelo ator Will Yun Lee, e a Dra. Morgan, interpretada pela atriz Fiona Gubberman. Paralelo aos problemas que ele tem no hospital, a gente acompanha a vida pessoal de Sean, que tem um certo envolvimento com sua vizinha Leia. Interpretada pela atriz Paige Sparrow, ele está claramente apaixonado por ela, só que ela é uma jovem normal, uma jovem baladeira, que gosta de sair. Então ele se conhece, quando ela pede uma pilha emprestada para ele. E é uma cena até curiosa, que quando ele empresta a pilha para ela, ele no outro dia vai lá pedir a pilha de volta. Porque ele olhou o sentido literal daquilo, porque ele não olhou que seria uma falta de educação, ou no mínimo desagradável. Ele pediu de volta um objeto descartável, ou seja, ele poderia muito bem comprar uma outra pilha. Mas ele levou aquele sentido literal, que é uma característica da síndrome de Saban. E a relação entre eles é uma relação muito instável. Porque ao mesmo tempo que ela gosta dele, ela não consegue lidar totalmente com os problemas da síndrome de Saban, que é a síndrome que ele é portador. E o Dr. Sean Murphy também tem um ressentimento muito grande pela perda de seu irmão, que é o Steve. Que morreu há muito tempo atrás, deixou ele sozinho no mundo. Então ele tem esse ressentimento muito grande no coração dele. Mas é uma série que é muito fácil de maratonar, porque o Fred Harmon prende o seu interesse pelo personagem. É uma série muito bonita, ela é triste por um lado, pelas situações que ele tem que passar. Mas por outro, ela é inspiradora. Eu gostei muito dela. Eu maratonei ela em menos de um mês, que são 36 episódios. Eu maratonei ela em menos de um mês, ela é muito legal. E eu recomendo muito. Eu ainda não sei quando que vai sair a terceira temporada. Mas assim que for anunciada a data de estreia, eu darei a notícia aqui pra vocês. Minha nota pra série é 8,5. É uma série que é aquele trama normal de séries médicas. Vai ter alguns episódios melhores, outros piores. Mas isso acaba ficando em segundo plano pela complexidade do personagem Sean em si. Que é a série gira em torno dele. Os outros personagens secundários também são bons. Também tem tramas interessantes. Tanto a doutora Claire, que inicialmente tem um romance com o doutor Jared. O doutor Melendez, que é o chefe da cirurgia. Que é um cara arrogante. Mas que tem que colocar o seu ego de lado. Pela inteligência do doutor Murphy. Os problemas que o doutor Glesman tem em administrar as fraquezas do Murphy. Com o restante da equipe. Então todos os personagens tem sub-tramas interessantes também. Não, apesar da série girar em torno do doutor Sean Murphy. Mas você consegue também ter empatia pelos personagens secundários da série. Que formam um grupo muito coeso e homogêneo. A série está disponível no sistema de streaming Globoplay. Pra quem é assinante dela, pode conferir ela lá. E existem aí em outros sites da internet. Torrent, online, enfim. Mas se você quiser assistir ela legalizado. Ela está no Globoplay. Então pessoal, é isso. Quem gostar do meu vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E aí